Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? Eu tava aqui cortando minhas unhas e eu lembrei de um problema que eu tinha antigamente e que parou de acontecer. Essa é a dica do cortador de unhas. O que acontecia muito comigo? Eu ia cortar minha unha e eu ficava sempre com ela encravada, eu ficava doendo aqui na lateral dos dedos, né? Isso ficava aí por uma, duas semanas até que passava. Por que que eu acho que isso acontecia? E eu não tenho certeza se é por causa disso ou não, mas depois que eu comecei a tomar atitude sobre isso, isso mudou completamente. Antigamente eu ia cortar a unha, eu simplesmente pegava ali, né? Eu só cortava minha unha quando ela tava grande, começava a incomodar. O que tá errado, você tem que cortar antes da unha começar a te incomodar, até pra você manter o padrão, né, de tamanho dela. E eu ia lá, pegava o cortador, começava a cortar minha unha, tal, 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 cortava e acabou, né? Era uma tarefa muito simples e eu ficava com esse problema aí de dor aqui na ponta dos dedos, né? E galera, aqui no canal sempre que eu lembro de alguma coisa legal ou alguma coisa diferente que foi melhor pra mim, que acabou melhorando, eu vim aqui e compartilho com vocês mesmo. No canal eu falo muito sobre tecnologia, muito sobre esses assuntos, mas eu tava aqui cortando e eu lembrei dessa história, por isso que eu tô compartilhando com vocês, porque isso também pode ajudar a melhorar bastante aí, talvez se você tiver esse problema, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a lavar, antes de cortar a mão, eu lavava a minha mão ali, água e sabão, né? Comecei a lavar bastante a mão, ia lá, pegava o cortador de unha, lavava o cortador de unha também, porque aqui a gente guarda o cortador de unha numa caixinha que fica todos os itens pra mão, lá tem aquela lixinha amarela que a gente usa pra lixar o dedo na lateral, tem o esmalte transparente também pra passar na unha, eu acabo não usando mais, mas eu acho que eu vou voltar a usar, teve um tempo que eu fiquei usando por bastante tempo e fica legal, fica bonito, protege a unha também, eu gosto de utilizar aquele esmalte transparente nos dedos, e aí o cortador de unha ficava lá, então eu usava o cortador, tal, 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 e deixava lá dentro, sem lavar ele, sem limpar ele nem nada, e depois quando eu ia pegar pra usar de novo, a mesma coisa, aí eu comecei a lavar a minha mão, também lavar o cortador, e também a passar álcool dentro do cortador de... passar álcool no cortador de unha, esse álcool aqui é álcool em gel, eu não passo álcool em gel, eu passo álcool totalmente líquido, e eu utilizo esse negocinho aqui, ó, tá vendo esse cordãozinho, pra mergulhar dentro do álcool, deixo lá, depois que eu já lavei o cortador de unha, mergulho, deixo lá alguns segundos, tipo uns 15 segundos assim, né, pra ele poder fazer a limpeza e tudo mais, e aí pego e tiro, e aí sim eu vou cortar a minha unha, mas eu só corto ela depois que eu lavei a mão, lavei o cortador e passei álcool no cortador, e depois que eu termino de cortar, eu vou lá, lavo de novo, o cortador de unha é assim, eu guardo, né, e depois que eu comecei a fazer isso, esses problemas acabaram, tipo de ficar sentindo, é, ficar sentindo dor, ver que as unhas estão todas encravadas aqui no dedo, e galera, isso era uma coisa que acabava incomodando, não era nenhuma dor absurda, mas era uma coisa que incomodava ao decorrer do tempo, depois que eu passei a ter esse procedimento, pra poder cortar a unha, cara, esses problemas solucionados, e a mesma coisa com a unha do pé, você tem que lavar o pé antes, deixa o pé bem limpo, e aí você pega e faz ali o corte das unhas, caso você não vá em algum salão, alguma coisa do tipo, que era uma coisa que, que eu não faço assim, eu não vou pra, pra nenhum salão pra poder cortar a unha, ah, mas eu sei que tem pessoas que vão, né, pra poder cortar, e quando eu expus isso pra algumas pessoas que eu conheço, a galera até falou, e eu não sabia disso, dentro de salão de estética, tem, tem uma, tipo um micro-ondas pequenininho, que, as funcionárias lá do salão, elas colocam os materiais que vão ser usados, a maior parte dos itens também são descartáveis, né, mas elas colocam dentro desse forninho, pra poder esterilizar os equipamentos, e eu não sabia disso daí, porque eu não acessava nenhum tipo de salão de manicure, nem nada, só salão pra cortar cabelo mesmo, e fazer a barba, né, só isso, mas de manicure, eu nunca, nunca cheguei a reparar, e é esterilizador, eu acho que chama essa ferramenta, o pessoal que conhece, que trabalha com isso, vai conseguir saber bem, todo esse processo, então galera, em casa eu não fazia isso, eu sempre tinha problema de unha encravada, e depois que eu comecei a ter esse processo, que eu criei naturalmente, que eu pensei e falei, cara, deve ter algum problema com o cortador, porque sempre que eu vou lá cortar a unha, pô, dá ali um dia, eu já tô com a unha encravada na lateral, fica doendo, e aí você tem que esperar, tipo, uma semana, duas semanas ali, você fica até lavando muito mais a mão e tal, pra poder solucionar esse problema, e depois que eu comecei, cara, problema nenhum, vou lá corto, sabe, fica legal, perfeito, também comecei a me policiar nessa parte de cortar a unha, não deixar a unha crescer muito, e foi uma solução, então eu tava aqui cortando, e eu acabei lembrando disso, e falei, vou trazer essa dica no canal, você ajudar uma pessoa, cara, já muda completamente, eu já fico bem feliz, de compartilhar, porque eu não pensava nisso, depois que eu comecei a fazer, pra mim fez toda a diferença, tá bom, então é isso, se vocês tiverem alguém que tem problema aí, com unha encravada, ou sente bastante aí, que encrava realmente ali, né, fica meio feio, os dedos assim, compartilha com a pessoa, que às vezes ela pode não ter pensado nisso, e uma dica simples assim, de você limpar o equipamento, que você vai utilizar, pra cortar suas unhas, pode resolver tudo, beleza, então é isso, se vocês gostam de tecnologia, gostam de bastante conteúdo, assim, legal, se vocês gostam de dica, eu trago muito tutorial, dica, coisas interessantes aqui pro canal, se inscreva, deixa like, se você também tinha esse problema, ou se você adota um processo parecido com esse aí, pra você não ter problema com as suas unhas, deixem aqui nos comentários, gente, obrigado, e até o próximo vídeo, fui!